É, chegou a hora de você saber os motivos para comprar o Galaxy A22 e neste vídeo eu separei 13 motivos para você comprar. Pois é, aqui nós temos tanta coisa boa que eu consegui achar tudo isso e você confere tudo agora no vídeo, então sem enrolação, bora lá! E eu já quero aqui começar falando sobre um dos principais motivos que você deve comprar o Galaxy A22, que na minha opinião faz até ele se diferenciar de muitos outros modelos, que é o fato de nós termos aqui uma tela muito boa. Aqui a sua tela é de 6.4 polegadas e isso não é o grande diferencial dele não. É o fato em si de nós termos uma tela do tipo Super AMOLED. Para você que não sabe, uma tela Super AMOLED deixa as cores da imagem mais viva e também você consegue enxergar melhor em ambientes abertos quando o sol bate. Sem contar com tudo isso, nós temos uma tela com a velocidade de 90 Hz. Uma tela de 90 Hz faz que você tenha uma experiência melhor com mais velocidade em vídeos, em jogos e até mesmo na operação diária total que você acaba fazendo aqui no celular. Então esse é um grande diferencial que temos aqui no Galaxy A22 e eu classifico ele como o primeiro e excelente motivo para comprar. E o segundo motivo é o seu processador que temos aqui dentro, o Helio G80. Mas talvez você fique aí pensando, né? Mas Eliseu, o Helio G80 não é um processador assim tão surpreendente. Sim, é verdade. Mas estamos aqui falando de um celular básico. Então o fato dele estar aqui dentro é algo muito bom sim. Talvez você não saiba, mas tem celulares até mais caros que são considerados intermediários que vem com o processador Helio G80 dentro. Então o fato do Galaxy A22 vir com ele é muito bom para a fluidez das tarefas do dia a dia, para a sua jogatina e também para os seus recursos gerais, né? Você conseguir utilizar bem aqui o seu celular. Então vai aí um grande destaque em comparação a muitos outros modelos, o Helio G80 da MediaTel. E o terceiro motivo é a sua bateria. Temos aqui uma bateria de 5.000 mAh, como muitos outros modelos presentes no mercado. Então é algo muito bom. Eles também estão seguindo esta quantidade de bateria, que vai fazer que você consiga utilizar um dia inteiro no uso moderado e até mesmo você consiga se arriscar a 2 dias se o seu uso for baixo. E o quarto motivo que também é um grande destaque aqui no Galaxy A22 é o seu armazenamento de 128 GB. Eu já vou explicar nos próximos motivos o porquê eu acho que esse é um grande destaque, mas já vai aqui para você esta informação. 128 GB para você baixar seus aplicativos, baixar os seus jogos, baixar suas imagens, de você utilizar seu Instagram, utilizar seu WhatsApp e muitos outros recursos que você está querendo no seu celular. E o quinto motivo que eu já até mencionei aqui no vídeo é o fato que nós temos uma tela de 90 Hz. Pois é, essa tela é realmente muito boa para você jogar, é muito boa para você ver seus vídeos, ter uma boa experiência. Então é um destaque e vale a pena você pensar nisso na hora de querer comprar o Galaxy A22. E o sexto motivo é a sua memória. Pois é, temos aqui dentro uma memória de 4 GB de RAM. Memória é suficiente para você conseguir rodar as suas tarefas do dia a dia tranquilamente. Combinando a memória, combinando o processador e um bom espaço de armazenamento, você não vai ter problemas para utilizar o seu Galaxy A22 para baixar aplicativos, mandar mensagem, jogar e muitos outros recursos que você quer utilizar aí dentro dele. E o sétimo motivo eu só vou contar depois que você apertar o botão vermelhinho de se inscrever e fazer parte da família Compra Aprovada para sempre ficar antenado de todo o conteúdo que eu faço aqui para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então se inscreve no canal e curta o vídeo porque dá trabalho, mas a sua contribuição sempre motiva a trazer novos conteúdos. Então agora que você se inscreveu e fazer parte da família, vamos para o próximo motivo. Aqui é nada mais, nada menos do seu sistema operacional. Temos aqui o Android 11 vindo de fábrica, o que é muito bom para os casos de segurança do aparelho, porque você tem aqui um Android totalmente atualizado, já que o celular é novo, e também é o fato de você conseguir até baixar aplicativos, porque ele está novinho, totalmente atualizado, você consegue baixar todos os aplicativos que tiver na Play Store ou até mesmo na Samsung Store. O oitavo motivo que é muito bom é suas gavetas para chips, porque aqui nós temos espaço para você colocar os dois chips e ainda colocar um cartão de memória microSD. Então isso é um grande diferencial, porque há muitos modelos que você precisa sacrificar ou chip ou cartão de memória para poder utilizar dentro, porque só tem dois espaços dentro do celular. Então o fato de termos três espaços aqui dentro do Galaxy A22 faz um grande diferencial e motivo para você comprar. O nono motivo é a porta de carregamento que temos no Galaxy A22, que não é diferente dos outros modelos que temos hoje no mercado, que é a entrada do tipo C, algo que é muito bom para você carregar o seu celular, então você vai ter a entrada do tipo C para carregamento do Galaxy A22. E o décimo motivo, que é um dos pontos que agora vai fazer você entender por que eu falei que o armazenamento é um grande diferencial aqui no Galaxy A22, que é o fato do seu preço. Pois é, temos aqui um celular que é relativamente barato pelo conjunto técnico que ele traz aqui dentro. Então, você está querendo comprar um celular pela casa dos mil reais, você consegue este daqui, o Galaxy A22, ele é barato e você consegue sim encontrar ele por mil reais se você fazer parte dos nossos grupos de ofertas que temos do WhatsApp e Telegram, que lá já saiu ofertas por até mil reais. Mas você tem que, claro, ficar sempre antenado lá para ver sempre quando saem novas ofertas, porque o preço vive oscilando. Então, dependendo do momento em que você estiver vendo este vídeo, o preço pode estar diferente. E é claro que também tem links na descrição para você querer comprar ele não somente no grupo de oferta, mas também na Amazon, na Magazine Luiza. Então, você pode conferir os links aí na descrição para fazer a melhor compra. E o décimo primeiro motivo é a sua impressão digital. Pois é, temos aqui no Galaxy A22 a impressão digital no botão, no mesmo botão power, né, de ligar e desligar. Então, isso é algo que eu acho bom do que está na tela, porque na tela a velocidade é um pouquinho mais baixa e, na minha opinião, uma impressão digital no botão, ela é mais veloz, trazendo assim, então, um pouco mais de praticidade e velocidade para você. E o décimo segundo motivo é o seu design. Pois é, temos aqui um design muito parecido com muitos outros modelos da Samsung, né. Galaxy M12, Galaxy A12, Galaxy M32, eles se parecem muito, né, esse formato de conjunto de câmera com o jeito, com o top, essa traseira dessa maneira. Claro, a traseira que vai mudando um pouco, né, de modelo para modelo. Então, temos aqui um modelo totalmente liso, essa cor aqui é preta, mas temos também a cor branca e, se não me engano, a verde, mas vai estar aparecendo na tela para você. Então, é um design bonito, é um design legal, simples, de um certo modo, mas não deixa a desejar. E o último motivo é as suas câmeras, que eu dou mais realmente destaque para a sua câmera traseira principal de 48 megapixels e a sua câmera frontal de 13 megapixels. Aqui no celular, você consegue gravar em Full HD, tanto na traseira, como também na frontal, e você também tem outros recursos, como também o modo noturno, para você conseguir tirar fotos à noite e ter um pouco mais de brilho, um pouco mais de qualidade e nitidez na imagem para você. Temos também aqui na câmera traseira uma câmera grande angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e um sensor para você conseguir tirar fotos com desfoque de 2 megapixels também. Se você quiser mais detalhes sobre as imagens, como é que fica, tanto em vídeo, como também as fotos, eu vou deixar na descrição também do vídeo ou um card aparecendo aí para você do teste de câmera que eu fiz com ele e assim você vai ter toda a análise, uma análise realmente completa de como fica as imagens do Galaxy A22. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, se deixou aí, deixa o seu like, deixa também nos comentários o que você acha do Galaxy A22. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!